E aí tem espaço o Corinthians para se mandar para o câmbio de ataque, Adson faz o toque por dentro, Juliano, abertura na direita, Rafael Ramos vem o cruzamento para o Adson! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Começa a jogada e aparece para finalizar, do Juliano para o Rafael Ramos, o cruzamento de primeira e o Adson chega desviando para o fundo do gol! Adson, peito estufado né, acabou de fazer um bonito gol, pega a bola parte para cima, Juliano faz a inversão para o William, ele vai encarar a marcação do Paulo Henrique, Fábio Santos passa como opção, William leva para dentro, escapa da marcação, clareou para o chute, fora! O Corinthians cria já mais uma oportunidade e o William pega a bola na ponta, vem derivando por dentro. O William, boa bola para o Roger Guedes, invadiu a grande era, rolou de lado, o Renato Augusto bateu, Juliano foi travado na hora do chute! Ela volta para o Corinthians, Rafael Ramos recebeu do Duqueiro, Adson, clareou para o esquerdo, bateu, fora! Avança aqui pela direita, Marlon por dentro, ele faz o levantamento, Chico, Cássio! Outra vez Rafael Ramos, aí para o Roger Guedes, drible da vaca para cima do Foster, bonito toque de lado, Adson, brigou na entrada da área, caiu, não houve nada, o Corinthians aperta, recupera, Renato Augusto, César Spamorio, Roger Guedes, está parado o jogo! Tudo bem, mas como teve rebote, o Roger Guedes se aproveitou desta posição de impedimento para levar vantagem na jogada na disputa do rebote, aí foi bem o bandeira. Aqui do Juventude, já Adson, volta aqui para a esquerda, Vitor Gabriel, por dentro vai o Moraes, Vitor Gabriel arrisca o chute, ela passa na frente do Moraes e vai para as mãos do Cássio. E aí o Corinthians bota o Juventude na roda, sai tocando de pé para pé, o torcedor gosta, esticão para a corrida do William, o Roger Guedes vem por dentro, o William acelera pela ponta esquerda, parte para cima do Vitor Mendes, trouxe para dentro, pé direito, fora! Passou pelo Renato Augusto, mesmo assim chegou para o Roger Guedes, então o Corinthians vai para o ataque, Juliano devolve para o Roger Guedes, ele avança pela direita, está sozinho, chega no fundo, parte direto para fora! Mas estava bem atrás, né? Então o Roger Guedes partiu praticamente sozinho aqui, no passe do Juliano, ele até levanta a cabeça para ver a situação do William, olha como o William estava chegando, que é o vice-líder visitando o operário. E vem o Corinthians, Duqueiroz, atravessou para o Mantuan, está dentro da grande área, clareou a pé direito, bateu, cruzado! Gol! Bate cruzado, rasteira, ela dá um beijinho!